Oi, eu me chamo Ana, sou auxiliar de sala de leitura da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista e nosso vídeo de hoje é uma atividade literária chamada Empreendedorismo Feminino. Bom, se você ainda não viu um vídeo da Bíblia do Itaim sobre o mês de julho, esse mês estamos falando sobre profissões. O nome da nossa programação desse mês é Ganha Pão. Então, realmente estamos trazendo esse assunto de ganhar o pão de cada dia para a nossa biblioteca. E, levando isso em consideração, eu criei essa atividade para falar sobre o empreendedorismo feminino. Não só o feminino, mas parte desse núcleo do empreendedorismo vem crescendo muito, principalmente durante esse período da pandemia, onde muita gente foi demitida e precisou se reinventar para colocar o pão de cada dia na sua mesa. Quero mostrar o livro que levou como um embasamento para essa atividade. O livro que inspirou essa atividade se chama Empreendedorismo Feminino – Olhar Estratégico Sem Romantismo da Monique Evely, da coleção Reflete o Feminino. A empresária cresceu no bairro de Amaralina, na periferia de Salvador, e tem 25 anos e coleciona suas qualificações. Foi repórter da Globo no programa Profissão Repórter e é barachal em Política e Gestão da Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Jornalista e criadora de conteúdo já participou de três TEDs, conferências nas quais idealizadores do mundo todo são convidados para compartilhar suas experiências. A Monique Evely empreende desde os 16 anos, quando ela criou o Desabafo Social, projeto que começou em 2011. Ela também está à frente da empresa Evely Consultoria, a Sharp, uma empresa de inteligência cultural, e a agência responsa. Em 2017, a empresária foi reconhecida pela revista Forbes no ranking 30 Under 30, de jovens empreendedores e criadores abaixo dos 30 anos que estão transformando o mundo. Então, a gente já começa a nossa atividade falando da Monique, que começou a empreender com 16 anos, e aí, eu não lembro que ano foi que ela lançou esse livro, mas é bem recente e ele é bem bonito. Ele é pequeno também, tem poucas páginas, se eu não me engano, tem 100 páginas. É uma leitura muito tranquila, muito suave, você até dá uma risada de vez em quando, porque a Monique tem um jeito bem leve de falar sobre as coisas, bem simples. Além de ela ser direta ao ponto, tanto que está aqui, olhar estratégico sem romantismo. Ou seja, ela não vai falar do empreendedorismo com aquele ar glamuroso, que você vai chegar na sua empresa sempre de salto, maravilhosa, só vai se preocupar em assinar papéis. Não! Ela fala de maneira clara como funciona, quais são os desafios, o que você precisa aprender, o que você precisa ter em mente para manter os seus pés no chão e conseguir ser uma empresária de sucesso. O livro tem a divisão de capítulos e o interessante é que cada capítulo tem o seu título em uma página preta, assim como esse, que está escrito não é só talento e sorte, onde ela fala que a pessoa não pode se acomodar e parar de pesquisar, parar de estudar sobre o assunto, a partir do momento que ela ingressa e obtém sucesso, além de, tem um capítulo que ela fala sobre as triades das decisões. Nesse capítulo ela fala sobre como o mundo mudou e sobre as três coisas que você precisa carregar numa malinha com você para o sucesso para toda a vida, para o negócio que você está girando. E aí ela divide essas triades em três estágios. O primeiro estágio é visibilidade, o segundo estágio é a credibilidade e o terceiro estágio é o dinheiro. E aí ela conta no livro que o primeiro estágio, que é a visibilidade, ela pode ser um massageador do seu ego, que é ser uma pessoa ali que tem a fama, tem gente se espelhando em você, tem gente mandando comentários todos os dias, recebendo produtos de empresa para fazer reviews, enfim. Essa fase ela é muito perigosa, a Monique conta, porque te faz ficar muito deslumbrado e te tira do real, do que você precisa para continuar gerando o seu negócio. A segunda é a credibilidade, onde ela fala que você precisa trazer alguma coisa para esse público, algo de útil, fazer com que o seu negócio seja útil para você, que tenha uma história para você e que seja útil para alguém. E o terceiro é o dinheiro, que aí é onde ela fala que ninguém paga suas contas, só com recebidos e coisas afins. Por isso é necessário esses três estágios. E aí ela conta que não precisa ser nessa sequência, pode ser em outras sequências. Você pode começar tendo credibilidade e depois passar para a visibilidade e ter o dinheiro, enfim, diversas possibilidades. E o bom é que no final do livro, ela dá algumas dicas de redes para você usar, para conseguir alavancar, ter o conhecimento que ela fala durante o livro, que você precisa continuar estudando, você precisa continuar procurando sobre o assunto para não ficar estagnado. E aí ela fala do site Knot, que pode fazer belíssimas apresentações. E aí ela até cita que utilizava o Canva, no qual ela consegue personalizar qualquer apresentação. E aí ela também diz sobre o Tracto, muito semelhante, ele pode fazer e-books, infográficos, propostas comerciais, cartões de visitas e etc. E aí ela fala também que utiliza outra ferramenta, que é o Agendor, onde ela consegue colocar toda a gestão comercial dela, adicionar os clientes, explicar se é um cliente efetivo ou potencial, fornecedor, parceiro, concorrente e ainda criar outras categorias. Ela disse também que pode... Tem um site, uma ferramenta, onde você pode utilizar o Boni, você coloca os seus dados principais e o aplicativo gera um QR Code. E a partir disso, o cartão de visitas do seu negócio está pronto. E aí pra que a pessoa tenha esse cartão de visita, tenha o seu contato, é só ela encostar o celular, ler esse QR Code e conseguir ter o seu contato salvo no celular. Uma forma mais tecnológica de ter um cartão de visitas. Esse livro aqui, ele é muito interessante, apesar de pequeno, de não ser grosso. Ele é muito interessante, ele dá um norte pra quem tá começando, então eu recomendo. É muito. Esse livro vale muito a pena pra você se inspirar e procurar mais pessoas como a Monique Evely pra te dar um norte nesse seu caminho do empreendedorismo. Bom, eu vou deixar alguns Instagrams de algumas pessoas que eu acompanho, que tá bem no comecinho, entrando nesse ramo. Além de, no Facebook, tem um grupo chamado Trampo das Minas, onde você encontra diversas mulheres que prestam diversos serviços, desde venda de polaroides, a venda de cesta, a serviço de carretos, realizados só por mulheres. Então vale muito a pena entrar nesse grupo. Vou deixar aqui como que é o grupo pra vocês verem. E deixar alguns Instagrams que vale a pena você seguir pra acompanhar como cada um se desenvolve nessa área do empreendedorismo e conseguir se inspirar nessa nova trajetória, caso você esteja pensando em também se julgar nesse caminho aí. Bom, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais, deixa um like pra mim também nesse vídeo, compartilha com os amigos e os familiares se vocês gostaram do conteúdo. E eu te vejo na próxima atividade. Até breve!